Acabou dois pintores. Vai! Eu não vou desistir de você Mesmo que isso me faça perder Verdade da minha vida Você atravessou sete mares Te procurou em todos os pares da Oceana inteira Eu vejo você respirar E isso de alguma forma me acalmar E é tão bom saber que você não incendiou Os teus pulmões Assim como nós E nem que ele for que eu fico a doenteiro Assim como nós Mas eu não vou desistir de você Mesmo que isso me faça perder Todos os dias da minha vida Por você estourei o meu pincel E o meu pulmão E por último será meu coração O meu pulmão E esteveист O meu pulmão Superior do Santo Obrigado.